Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso sobre Juizado Especial Criminal, é a Lei 9.099 e a gente vai estudar aqui a parte do artigo 60 a 83, o 88 e o 89, que são referentes ao processo penal, tá? Então, vamos lá conhecer o GCRIM, né? O Juizado Especial Criminal, vamos lá ver a composição e competência do GCRIM, artigo 60 da Lei 9.099, abra aí no seu computador, no seu celular, onde é que você esteja, vamos lá! O Juizado Especial Criminal, o GCRIM, provido por juízes tolgados ou tolgados e leigos, o que significa, pessoal? Juiz tolgado é o juiz que passou em concurso de terninho lá, aquele lá que você conhece, tá? E o juiz leigo, ele é um juiz que, por alguma determinação, ele está ocupando a função de julgador, por exemplo, um mediador, um conciliador que vai... É, prestar serviço ao juizado, esse é o juiz leigo, entendeu? Vamos seguindo, então, é juiz tolgado, passou em concurso, formado em direito e juiz leigo é o conciliador, é o mediador ou qualquer figura que esteja lá ocupando a função de conciliação, de presidir a instrução do juizado, coisas desse tipo, tá? Então, vamos lá! O GCRIM tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Guarda esse termo, menor potencial ofensivo, você vai me ver falar muito disso nesse curso. Respeitadas as regras de conexão e continência. O que a gente tem que saber desse primeiro artigo estudado? Tem que saber que a composição do GCRIM é juízes tolgados somente ou tolgados e leigos, beleza? Um exemplo de juiz leigo está aqui no nosso slide, é o conciliador e o mediador. E a competência, o que vai julgar o GCRIM? Vai julgar a competência, aliás, é a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. E agora eu te pergunto, você lembra lá naquela aula, não sei se você já viu inclusive, mas se você já viu, você lembra da aula de procedimentos, de procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo? Então pessoal, nessa lei do juizado, a gente está diante do rito sumaríssimo, ele é mais rápido, é mais célebre que os outros, entendeu? Então, sumaríssimo vai ser aplicado nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas eu não vou te deixar na mão, é lógico que a gente tem uma tabelinha para você conseguir guardar isso melhor. Lembra pessoal, o ordinário, pena máxima, a pena máxima do crime é maior ou igual a 4 anos. Por exemplo, um crime que tem a pena máxima de 1 a 5 anos, ele vai ser julgado no rito ordinário, porque a pena máxima dele é 5 anos e ela é maior que a de 4 anos, que é o limite legal. O sumário pessoal, a pena máxima, sempre a pena máxima a gente tem que analisar, ela é maior que 2 anos e menor que 4 anos, beleza? Está entre 2 e 4 e se for 2 vai ser sumaríssimo e se for 4 vai ser ordinário, lembra disso pessoal. Então, chegamos aqui no sumaríssimo, pena máxima igual ou inferior a 2 anos. Esses são os crimes, as infrações penais de menor potencial ofensivo. E além dessas infrações de menor potencial ofensivo, também o juizado vai julgar contravenções penais, isso a gente vai ver no momento oportuno, tá? O que você tem que saber é que o sumaríssimo, o rito sumaríssimo é o do juizado e ele é aplicado a contravenções e crimes de menor potencial ofensivo, infrações de menor potencial ofensivo. Com pena, e os crimes serão a pena máxima igual a 2 anos ou inferior, abaixo de 2 anos. Vamos seguindo para falar sobre os critérios do GCRIM. Aqui a gente vai ver os princípios que regem o Juizado Especial Criminal. E você vai ver que ter uma boa base desses princípios vai fazer com que você entenda melhor todo o restante da Lei nº 9.099 na parte referente ao processo penal. Então vamos lá, vamos ler com calma o artigo 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, pessoal. De olho nesses quatro princípios e de olho no objetivo deles, pessoal. Princípios, celeridade, tem que ser rápido o processo, economia processual, não precisa ficar, não precisa de muita testemunha, a gente quer um procedimento que seja muito ágil, que ele possa ser resolvido rápido. A informalidade, pessoal. Os instrumentos não são tão importantes assim, basta que se atinja a finalidade dos as processuais. Essa é a informalidade, é a oralidade, pessoal. As arguições dos advogados, por exemplo, elas são orais, tá? Então, isso faz com que não sejam abertos prazos e para apresentar razões escritas. Então, o princípio da oralidade também vem para dar agilidade no procedimento. E o que que esses quatro princípios vão objetivar? Eles vão objetivar sempre que possível, um, a reparação dos danos sofridos pela vítima. É muito importante saber isso. Provavelmente, uma questão da sua prova pode ser dessa, uma prova de processo penal pode ser em relação ao GCRIM. E você tem que ter uma noção, pessoal, que objetiva a reparação dos danos da vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. O GCRIM é bonzinho, pessoal. Ele não quer prender ninguém. Exatamente porque ele está julgando crimes que não são tão graves. Não tem por que levar alguém para a cadeia e privar a sua liberdade. Então, para encerrar a aula de hoje, eu quero que você anote no seu caderno os princípios do GCRIM. E percebam que ele forma uma palavra SEIO, com a letra C. É claro, né? Porque é celeridade, tá? Então, para você lembrar, SEIO, celeridade, economia processual, informalidade e oralidade. É só lembrar da palavrinha e você vai lembrar dos quatro princípios, dos quatro critérios que regem o GCRIM. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Até a próxima!